Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente e finalmente... Chegou a sexta-feira finalmente! E vem aí a Eurocopa! E com a Eurocopa, obviamente, talvez não tenha o nosso programa, né? Mas você vai curtir a Eurocopa aí com toda certeza enquanto a gente prepara tudo para quando acabar a Eurocopa, a gente voltar com força total, tá bom? Sexta-feira, 10 de junho de 2016, temperatura baixíssima. Olha, 8 graus em São José dos Campos e a expectativa, a previsão, é que no sábado, em São José dos Campos, caia para 4 graus. É mole? Se São José 4, imagine Campos do Jordão. Ei, tia tia tia! Corpos das vítimas do acidente na rodovia Mojubatioca começam a ser sepultados. O caminhão, o caminhoneiro fica preso às ferragens e morre após o acidente em cruzeiro. A polícia civil prende envolvidos no tráfico de drogas no município de São José dos Campos. Presta atenção que essas são as notícias que nós vamos trazer aqui. Um dia após o trágico acidente na rodovia Mojubatioca, os corpos das vítimas começaram a ser sepultados hoje, no período da manhã, em São Sebastião. A repórter Mayara Gouveia está na Barra do Una, onde houve o velório coletivo e vai nos trazer mais informações, vai atualizar as informações. Mayara, boa tarde. Qual é a situação aí? Claro que é um clima de tristeza, né? Os parentes das vítimas acompanhando aí os velórios, né? São várias pessoas de famílias diferentes. É um clima bastante triste, né? Para os familiares, onde você está nesse momento. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tony. Olá a todos que acompanham o Vale Urgente. É isso mesmo, o clima que hoje foi pesado, viu, Tony? Eu estou na quadra da Barra do Una, onde aconteceu o velório coletivo de oito corpos, ou seja, oito vítimas foram veladas aqui. Por volta das 10 horas da manhã, os caixões começaram a ser levados para o cemitério aqui do bairro e há cerca de uma hora, uma hora e meia, o último corpo foi enterrado. As pessoas estavam muito chocadas com o que aconteceu. Como você sabe, Tony, São Sebastião é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece aqui. Eu conversei com pessoas que perderam cinco amigos ao mesmo tempo, conversei com o senhor que perdeu duas primas ao mesmo tempo. As pessoas estavam, inclusive, com muita dificuldade de dar entrevista e conversar com a gente. A gente, claro, entende, porque é um momento muito delicado, um momento muito difícil para todas elas, né? Ainda mais num momento como esse, oito corpos sendo velados ao mesmo tempo. Então, a situação foi bem triste aqui hoje. Foi um clima pesado. A cidade de São Sebastião amanheceu triste. E o que os parentes e os amigos falaram para mim, né? Os que eu conversei, o que eles falaram para mim? Que esse momento, que acabou agora há pouco, há cerca de uma hora e meia que eu acabei de falar, do sepultamento, foi o mais difícil. Por quê? Porque agora que eles vão embora para casa e vão ver que realmente a companhia desse ente querido, desse amigo, eles não vão mais ter. Que, infelizmente, essa tragédia aconteceu e muitos ficaram órfãos, né? Ófãos de filho, órfãos de sobrinho, órfãos de amigo, órfãos de colegas de infância. Então, realmente, Tony, é isso mesmo que você falou. Uma situação muito triste, uma verdadeira tragédia que afligiu a população aqui da cidade de São Sebastião. Muito obrigado, Mayara. E eu tenho até que dizer aqui, né? É uma forma que eu penso, uma forma de pensar. Eu tenho... Eu não comecei nessa área ontem. Eu tenho 35 anos trabalhado. Então, eu sei como é difícil. E no começo eu penava pra caramba. Hoje, não. Então, os chefes de redação, analisar com mais atenção, perguntar pra família das vítimas. Eu não pergunto. Eu já descumpri várias ordens aqui. Em outros órgãos também, em outros prefixos que eu trabalhei, já descumpri várias ordens. É ridículo um repórter chegar, e eu vejo sempre isso, e perguntar pra vítima, ou pro parente da vítima. Como é que você se sente? Uma pergunta idiota, né? Então, eu entendo, Mayara, quando você disse que fica difícil, né? Conversar quando eles não querem conversar. E eles têm razão. E fica difícil também para o profissional como você, Mayara. Fazer uma pergunta. Que tipo de pergunta você vai fazer para as vítimas? Num momento tão difícil de um coração partido, de um ente querido, deixando o seio da família numa situação trágica. Não se faz pergunta pra família. De forma nenhuma. Eu me recuso a fazer. Eu faço isso que a Mayara fez. Falar da situação, das pessoas. Quantas pessoas morreram. Quantos corpos estão sendo velados. Aonde está sendo. Mostrar. Isso é prestação de serviço. Agora, perguntar pra família como é que você se sente. Ou ficar fazendo perguntas. O psicológico da família está abalado. Parabéns pelo seu trabalho. Às vezes, na nossa profissão, a gente enfrenta cada problema. E cada dia é uma experiência diferente. Bom, a empresa agora está averiguando se o motorista tinha culpa ou não. E deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Será que a empresa também não tem que ser investigada? Tem. Pra saber se o carro não estava sem freio, se havia feito manutenção. É muito fácil falar. Não, foi feito manutenção, estava tudo ok. Eu quero ver no papel. Estava tudo ok? Então, não adianta culpar o motorista. Ou, primeiro suspeito é o motorista. Como o piloto. Primeiro suspeito é o piloto. Principalmente quando morre. Que é fácil depositar a culpa em quem morreu. Mas vamos olhar todos os lados. Avaliar todos os lados. Será que a empresa fez a manutenção que deveria ser feita nesse ônibus? Será que não estourou um pneu? Será que... Isso a perícia vai dizer, né? Será que os freios estavam bons? Será que havia neblina no local? Então, todas as hipóteses têm que ser avaliadas. Obrigado, Mayara. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Neste momento de crise, em que fica cada vez mais difícil e mais caro fazer um financiamento, o consórcio Embracon é a melhor opção para ter o seu carro zero ou a casa própria, sem juros, sem entrada e com muita segurança. E você sabe o que é consórcio? O consórcio é um sistema que reúne pessoas com o mesmo interesse em um grupo para a compra do mesmo bem. Entenderam? Uma moto, por exemplo, um imóvel, uma casa, um apartamento. E a soma de todas as parcelas dos consorteados, sabe o que acontece? Garante a compra do bem. Para vários contemplados, isso todo mês, sem problema nenhum. E por que escolher a Embracon? Você deve estar se perguntando, né? O consórcio Embracon está há quase 30 anos no mercado, sem nenhuma denúncia. Atua em todos os estados do país e já contemplou mais de meio milhão de pessoas. Também administra o consórcio de grandes marcas e é a maior e mais conceituada administradora independente de consórcio do Brasil. Então não perca mais tempo. Acesse agora em bracon.com.br e faça uma simulação para você tirar todas as suas dúvidas. E a gente fala o seguinte. Bom, deixa para eu falar depois. Chama o intervalo que eu volto a dar. Tchau. E aí E aí Obrigado.